O governo do estado anunciou que deve destinar 10% das doses que chegarem no estado para os profissionais da educação. Só que o sindicato dos trabalhadores descarta a possibilidade de retorno às salas de aulas e exige que todos os alunos também estejam imunizados. E esse é um dos assuntos agora, aqui no Jornal do Meio Dia, numa entrevista ao vivo, via internet, com o presidente do sindicato dos trabalhadores do ensino público de Mato Grosso, o Sintep Valdeir Pereira. Presidente, boa tarde. Eu me recordo que na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou, olha, nós só voltamos às salas de aula depois que os professores estiverem vacinados. Agora, tem outra exigência. Os alunos também terão que estar vacinados. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Dizer da satisfação de estar participando novamente. Essa questão dos alunos a serem vacinados são aqueles que estão previstos no plano de imunização. Por exemplo, as escolas da rede estadual têm muitas delas que atendem a educação de jovens e adultos e no ensino médio, que são aqueles jovens que estão dentro do plano nacional de imunização e que, portanto, o retorno às atividades presenciais nas unidades escolares, principalmente para esse público, tem que passar pela questão da vacinação. Senão, nós teremos um problema, uma possibilidade de disseminação da Covid-19 dentro desse grupo. As crianças que são faixetárias de 0 até 18 anos não estão inclusas. Então, portanto, quando nós tratamos da vacinação, nós estamos focados naqueles que já estão previstos no público-alvo a ser imunizado para ter a segurança e a tranquilidade de que não serão contaminados nas nossas unidades escolares. Pois é, pelo que o senhor fala, é uma parcela menor, já que tem muita gente, mas ainda é menor comparado desde o ensino infantil, que já é do município, mas buscando até o ensino médio, que também geralmente é mais adolescente, abaixo até 18 anos. E como o senhor mesmo falou, tanto a Butantan quanto a AstraZeneca, que são as duas que a gente está aplicando aqui no Brasil, em Mato Grosso, não tem recomendação para pessoas abaixo de 18 anos. Então, o senhor acredita que pode ter esse retorno às salas de aulas dos professores a partir, por exemplo, do começo do segundo semestre ou até mesmo no final desse semestre ainda, professor ou presidente? Eu acredito que... Professor, viu, Nayara? Professor, para além de ser presidente. Então, eu acredito que com a imunização dos trabalhadores da educação e avançando na questão da vacinação, a gente já vai ter algumas possibilidades de retorno em alguns municípios, né? Mas isso precisa estar também de olho na questão da contaminação no âmbito daquele município, para que nós não tenhamos problema. Porque apesar das crianças de creche, pré-escola, não estarem na imunização, mas são os pais, quem é pai, avós ou pessoas que cuidam para a unidade escolar. Então, o cuidado precisará ser redobrado. Nos municípios onde nós teremos aí os índices altos da Covid-19, será um risco muito grande e precisará ter um cuidado muito redobrado para que se retorne seguro. Agora, a vacinação é um avanço que o anúncio do governo na inclusão, e fica aqui claro que o governo fez uma solicitação, ainda não há um retorno da comissão, se será feita uma reserva de 10%. Trabalhadores da educação representa algo em torno de 120 mil trabalhadores aqui do estado de Mato Grosso, 10% que é o que está previsto de reserva, seria necessário chegar aqui no estado para a primeira e segunda dose, algo em torno de 2 milhões e 400 mil doses de vacinas para imunizar todos os trabalhadores que atuam na educação, seja ela pública, privada, Instituto Federal, Unemate, e a própria UFMT e também os centros que oferecem educação profissionalizante. O senhor fala aí 2 milhões e 400 mil doses em função aí desse cálculo, desse percentual de 10% que seria separado para fazer a, efetuar a vacinação dos professores. É essa a conta, não é? Isso, é essa a conta. Agora, presidente, alguns patologistas, infectologistas, eu já escutei inclusive em entrevistas aqui mesmo do grupo Gazeta de Comunicação, dizem que o índice de contaminação numa escola ainda é muito baixo. Claro que tem diferença da rede pública para a rede privada. Na rede pública, a gente tem que cobrar muito mais do poder público, essa higienização, essa conscientização. E vocês, tem algum outro estudo que mostra que a contaminação é muito grande dentro das escolas? O senhor já viu, inclusive, outros profissionais defenderem de que a contaminação não é muito grande nas escolas? É, na realidade, quando nós, o primeiro estudo que se tratou sem as variantes, a gente realmente tem essa realidade da contaminação das crianças serem bastante reduzidas. No entanto, com essa nova variante, tem crescido o número de crianças que são contaminadas. Inclusive, aqui dentro do estado de Mato Grosso, do quantitativo de crianças que foram contaminadas, há um número bastante expressivo de crianças de 6 a 10 anos que foram contaminadas, que testaram positivo para a Covid-19. Então, nós não temos ainda a segurança de dizer que podem se voltar para dentro das unidades escolares que não serão contaminadas. É claro que a gente aqui tem trabalhado muito com algumas discussões internacionais que estão sendo feitas dentro da nossa Confederação Nacional e tem apontado de países que retornaram com as aulas presenciais a presença de contaminação entre crianças. Agora, como isso ainda não é uma regra geral, em poucos países retornaram com as crianças sem a imunização de um número grande de pessoas, então a gente não tem ainda um estudo aprofundado sobre isso. Mas o fato que nos preocupa é que aqui no estado de Mato Grosso, assim como no Brasil inteiro, já tem essa presença da Covid-19 no público de crianças. Na rede pública, presidente, o Sintep, ele tem algum levantamento sobre o número tanto de trabalhadores, de servidores, como de professores que foram vítimas da Covid-19? Lúcio, agora deu uma diminuída, mas nas últimas quatro semanas, a gente chegava a noticiar em torno de sete óbitos de trabalhadores de educação. No nosso último levantamento que fizemos, que eram as pessoas que voluntariamente nos comunicavam, já passa de 120 trabalhadores da educação que perderam a vida para a Covid-19, mesmo com as atividades remotas. E em alguns casos aí, também, pessoal de apoio, diretores de escola que estão indo presencialmente para a entrega de kit de alimentação. Mas o fato que nós chegamos num patamar que a gente não tem mais como diagnosticar, na onde que as pessoas contraíram a Covid-19, se foi dentro da escola, se foi no transporte ou qualquer um outro meio. O fato é que a gente está com uma pandemia que precisa avançar na questão da vacinação para a gente retornar tranquilamente para as nossas atividades. Nós queremos retornar, porque durante esse período de pandemia, a gente acabou tendo uma ampliação da jornada de trabalho e o retorno para as escolas seria até uma certa tranquilidade, porque hoje não se tem sábado, domingo, dia, noite, para os trabalhadores estarem atendendo os pais. Presidente, obrigado pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Nós que agradecemos e estamos à disposição, Lúcio e Inaela. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.